E quando você canta, tem um ditado que fala quando você canta, seus males espantam, né? Eu adoro cantar. Então, geralmente, quando eu começo a cantar, minhas filhas falam, então, por que você não aprende? Não, porque quando você tem filho, amor, você não é de inimigo, né? Ou já tá ali, tudo concentrado. Qual das duas você acha que a Luísa Antônia tem mais... Você fala, aí você tem mais da Lolo, assim? Não, a Luísa, como eu digo sempre, eu tenho duas filhas, Ivete Sangalo e João Gilberto, né? Porque a Luísa é um sol. A Luísa, antes de entrar ali, você já tá tendo que fechar a vista. Já, impressionante. E a Tom Tom, não. A Tom Tom tem uma força. Então, eu digo que a Luísa é a luz do sol e a Antônia é o calor do sol. Porque a Antônia, ela não tem esse jeito de espalhar fatoso da Luísa, mas, em compensação, quando ela chega, ela vem como um bom perfume. Sabe um perfume que vai tomando o ambiente? Daqui a pouco você diz, nossa, quem tá cheiroso, assim? É você? Você quer estar perto? A Antônia, assim, a Antônia é musicista, né? A Antônia compõe. E quem é mais a Tati das duas? Adolescente de Tati. Luísa. Luísa, responsável por fins e cabelos brancos. A Tati, personagem de grande sucesso que você fez. Exatamente. Cara, que, na realidade, eu fui inspirada na irmã da Luísa, na irmã mais velha, a Paulinha. Paulinha ficava em frente ao espelho sapateando. Cara, eu disse assim, odeio minha mãe, cara. Minha mãe é muito nojenta. Fala sério. E não tinha nenhuma paciência. E com a mãe, eu olhava aquilo e falava, caraca, isso é muito bom. Isso é muito engraçado. Aí eu fui morar nos Estados Unidos com o Lug. Isso foi em 96. E aí eu tive uma pequena despedida. Eu, Ingrid, Mônica e a Xanda. E eu escrevi um texto da Tati. Aí eu mostrei, eu li pra elas. Elas passaram mal de rir. Lula, Luísa, é muito bom. Esse personagem é muito bom. E aí fui pros Estados Unidos. Quando eu voltei em 99, aí eu conversando com a Ingrid, falei, Ingrid, eu tô querendo montar meus textos. Ela falou, eu também. Aí ela me ligou. Falou assim, Lolo, oportunidade não bate na porta da gente duas vezes. Vamos fazer uma peça? E aí nasceu o Cócegas. Aí ela disse, tem que botar aquele texto. E a Tati surgiu daí, então. E a Tati surgiu daí. Aí na escolinha eu fazia uma viúva. E o Chico amava viúva. Aí eu falei, Chico, eu queria trocar viúva e tal. Aí ela falou, não, não, não. Não mexe na viúva, não. Viúva é excelente. Aí o Bruno tava comigo, né? Bruno mais eu. Era um almoço de família. Aí o Bruno já tava meio que instruído. Aí ele levantou a bola e falou, faz aí pro papai ver. Eu falei, imagino que seja assim. Você vai perguntar, e aí, dona Tati? Quem foi Pedro Alvarez Cabral? E eu ia dizer, cara, tipo, Pedro Alvarez mandou muito. Simplesmente, moleque, descobriu o Brasil. Aí o Chico falou, é essa. E a Tati aqui nesse hábito agora? Como é que você já faz? Cara, eu ia estar, tipo, tomando esse gin. Falando muito, cara, encerrada. Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, cara. Porque, tipo, eu não esperava. Esse convite. E, cara, eu amo festa. Mas After também tem muito a ver comigo. Tintin. Sensacional. Tem uma cena marcante? Tem algum personagem que tenha alguma coisa marcante na tua vida? De uma cena, de uma história? Você fala assim, não, Serra, desse aqui tem uma coisa que me marcou muito. Não, assim, eu fiz vários personagens. Eu fiz várias coisas na minha vida que eu só tenho que agradecer a Deus. Grande sucesso, como foi o Crossigas. Foi um marco. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Mundial. Mundial. Dercy, que eu tive a oportunidade de gravar na casa da Dercy, falando coisas que ela falou. Já, já tinha falecido. Eu tenho uma história bizarra com a Dercy. Porque quando eu fiz a minha primeira peça adulta, que quem dirigiu foi Chico Anísio, e a crítica, que naquela época nós tínhamos crítica, saiu assim, nasce uma nova Dercy. Os anos passaram, a Dercy foi assistir Cócegas, já subiu. Puta, que pariu, vocês são fodas ali no Tcharnas Art, beijando, abraçando. Foi incrível. E aí, meu amor, corta para 2009, onde eu estava gravando minha primeira novela com a Mora e Joana, Cama de Gato. De repente, eu dentro do estúdio, Cerrado, veio uma coisa na minha cabeça, assim, ó, tum! Minissérie sobre Dercy Gonçalves. Quando acabou o dia de gravação, eu fui lá no Flávio Rocha, que era quem cuidava dos textos. Ele cuidava disso, dos textos da Rede Globo. Isso. Aí eu cheguei e falei assim, Flávio, quero apresentar uma minissérie. Você quer fazer uma minissérie sobre o que? Eu falei, Dercy Gonçalves. Aí, tum! Ele foi assim, porra, boa ideia. E aí, ele puxou no computador, viu um livro, Dercy de cabo a rabo. Quem escreveu? Maria Adelaide Amaral. Falei, bicho, saí de lá, já liguei para Adelaide. Falei, Adelaide, é Lolo, tudo bem? Quero muito fazer essa minissérie. Se importa que eu adapte o seu livro? Ela falou, querida, eu amo Adelaide. Adelaide falou, Lolo, olha só, a Fafi está com os direitos para montar a peça. Então, aí eu falei, bom, tá bom. Então, eu também, eu deixo fluir a vida. Tá. Passou, eu fui fazer cócegas em São Paulo, liguei para Adelaide para ela assistir. Ela disse, eu estava doida atrás de você. Eu falei, o que houve? Ela disse, vou adaptar o livro para a minissérie. E aí, rolou. Aí, entrou eu e Fafi.